Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Roberto da Gerson Técnico No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre PC Gamer Isso mesmo, entrou duas máquinas aqui na loja Por falta de manutenção e preventiva Os clientes acabaram perdendo dinheiro Porque não levou o computador para fazer troca de pasta térmica, limpeza E eu vou estar passando um pouquinho mais sobre a preventiva E o que você deve fazer pra você manter a sua máquina aí Pra uma grande durabilidade Pra ela ter uma grande durabilidade aí de uso Que nem eu tenho um Acer Nitro 5, é um notebook E sempre estou fazendo preventiva Já cada três meses eu faço troca de pasta térmica Limpeza da placa, limpeza do cooler Então hoje eu vou mostrar aí pra você Sobre a dúvida que todos têm Quando eu compro um PC Gamer Quando eu compro um notebook Quando eu compro um computador gamer Eu tenho que fazer limpeza? Sim, vocês têm que fazer limpeza E mandar pra uma assistência técnica Especializada na parte de computador Pra fazer uma preventiva, né? Eu vou explicar um pouquinho mais aí pra você Se você não é inscrito, inscreva-se Deixa aquele like Que é muito importante para o crescimento E desenvolvimento do canal E se você não segue a gente nas redes sociais Facebook, Instagram Vai estar tudo aí embaixo Então bora pro vídeo E eu vou mostrar aí pra você O que que acontece se você não fazer Uma limpeza ou uma preventiva No seu computador Acompanhe Então pessoal A gente vai falar dessa máquina Que esse PC Gamer Você olha pra ele aí Pensa que é uma máquina futurística Né? Uma placa 100% E uma placa de vídeo 100% Então eu vou contar a história Desse PC aqui Nós temos aí Né? Uma placa de vídeo Da China Que não tem modelo Né? De 6 GB de memória RAM É o que ele fala que entrega E uma placa principal Aorus Entendeu? Então o que acontece Essa placa aqui O cliente Comprou tudo E ele mesmo montou E a gente está ali com Com a Com pente de memória Né? Com pente de memória De 8 GB Né? De 8 GB aí da HyperX Entendeu? Então o que acontece A gente passamos O orçamento dessa máquina Aqui pro cliente Há algum certo tempo Né? Mas não seria Esse tipo de configuração Seria uma placa Asus Com uma placa de vídeo AMD Seria um computador Onde ia atender A necessidade dele Mas o que ele fez? Ele foi lá Na China Comprou Uma placa Principal Uma placa de vídeo E montou o PC O PC durou 6 meses Entendeu? Não é a questão Que a placa É ruim E a placa de vídeo É ruim A questão É que ele não Sobe montar o PC Entendeu? Então vamos lá Ele montou Colocou Uma placa Uma Um pente De memória RAM De 8 GB E beleza Tranquilo Tranquilo Aí o que acontece? Ele tem animal em casa Gato Cachorro O que acontece? O PC começou a encher De sujeira e pó Aí depois ele veio na loja Pediu pra gente Um orçamento Pra fazer Troca de pasta térmica Troca de pasta térmica Da placa de vídeo A gente passou no valor De 180 reais Pra poder fazer Esse tipo de trabalho Ele também não quis Então o que acontece? Ele mesmo foi lá Trocou a pasta térmica Né? Aí do Do processador Entendeu? E o que acontece? Depois de uns dois dias O computador veio E apagou E não funcionou mais Então assim A gente pegou Né? Comprou um novo processador Tá aqui ó Comprou um processador Eu não sei qual que é esse aqui Né? É a AMD Entendeu? Comprou um processador novo Colocou E não ligou Traduzindo Ele acabou fritando A própria placa dele Por quê? Ele colocou excesso De pasta térmica Né? A gente tem até um vídeo Que a gente mostra pro cliente Nós foi lá Colocou excesso De pasta térmica E essa pasta térmica Acabou descendo Para os capacitores Que tem em volta Da placa Traduzindo Fez um cocô Então o que acontece? Agora a gente passou Um novo orçamento Pra ele Pra gente poder Reparar essa placa Então tá em office Por enquanto E fora Como essa placa Está por dentro Que eu vou mostrar pra vocês Ó Vamos lá Vou chegar perto Né? Vamos chegar Tentar chegar mais perto Ó Tá tudo Tudo sujo Olha embaixo Também Ó Embaixo aqui Ó Tudo sujo Entendeu? Então o que acontece? Quando um técnico Que tem experiência Passa aí pro seu cliente Né? Um orçamento As vezes ele mesmo Quer fazer Aí dá nisso Dá no prejuízo Aqui Pelo menos aqui Nessa placa Nessa placa de vídeo Que não tem marca E a placa principal Memória RAM Né? O pente de memória E o processador No mínimo Ele gastou aí Uns 800 reais Entendeu? Então assim É uma placa boa? É É uma placa que empurra Bem? Sim É Mas o que acontece? Com uma falta de responsabilidade O cliente acabou tendo um prejuízo maior E traduzindo E se a gente conseguir reparar essa placa? Entendeu? Se a gente recuperar A gente vai dar garantia de 90 dias Mas Como que vai ser a cabeça do cliente? Falando Bem que eu podia levar Entendeu? O computador Pra fazer uma preventiva Então uma dica que eu dou pra você Se você não tem experiência Você não conhece Pessoal Não saia comprando qualquer coisa Vá até uma assistência técnica Um amigo seu que trabalha com manutenção de computador Peça uma configuração pra ele Você vai lá comprar as peças E contrata a mão de obra dele Pra fazer a montagem Então você acaba ficando no prejuízo aí Demais No mínimo Se eu for calcular E passar isso pra real Se fosse montar uma máquina dessa No mínimo uns 3 mil reais Entendeu? A máquina tem uma configuração boa Consegue jogar uns joguinhos E trabalhar tranquilamente Mas Ficou no prejuízo aí Entendeu? Então a gente vai passar o orçamento pra ele Se eu não me engano A gente já passou No valor pra recuperar a placa 550 reais Entendeu? Aí vai depender dele Agora eu vou te mostrar um outro PC Que aconteceu a mesma situação Mas São diferentes Dônomos aí Entendeu? Então Bora que eu vou mostrar aí pra vocês Então pessoal Essa aqui é uma outra máquina Né? Ela tá aí com uma placa de vídeo 1050 E a placa principal dela É uma gigabyte Entendeu? É a F2V É uma plaquinha de entrada aí Pra você poder fazer os seus trabalhos Estão com dois pentes de memória Cada um tem 8 gigas Então aí no total Temos 16 gigas Né? Com o... A parte do sistema dela De processamento Seria da Intel Não, seria AMD Né? Então eu vou te explicar Sobre esse PC aqui Esse cliente comprou Esse PC em 2017 Comprou pela internet Entendeu? E desde 2017 Ele nunca fez Preventiva e limpeza alguma Se você olhar Aparentemente Né? Aparentemente A máquina está limpa Né? Tá bem conservada Aqui, né? Entendeu? E o HD dela É um sub-HD Entendeu? Tá com um SSD Né? De 512 Se não me engano Acho que de 1TB Não sei O SSD Entendeu? SSD não É... HD Então o que acontece Essa máquina aqui Nunca foi feita A troca de pasta térmica O rapaz falou Que ele estava jogando Né? E a máquina Acionou o cooler Na última velocidade Falou que fez um barulho Muito alto Né? E a placa desligou E não ligou mais Ele não mexeu Ele falou que não mexeu E trouxe pra gente Dar uma olhada Tirando o cooler A gente Constatou Que não tinha mais Pasta térmica Pasta térmica Praticamente Só validade Já era Então assim Se ele tivesse levado Aí esse computador Aí Né? Pra fazer uma preventiva Ele não tinha Esse prejuízo O que pode O que pode ter acontecido Que a gente não fez O diagnóstico Que a gente vai mexer ainda Possa ser Que o processador Foi pro pau Entendeu? Por quê? A pasta térmica Não tinha mais Entendeu? Nunca Desde 2017 Ele nunca trocou Passa térmica Nunca fez Uma Não fez uma Preventiva No seu computador Porque se você faz Uma preventiva No seu computador No seu PC No seu notebook Você vai Prolongar Vai prolongar Ele um pouco mais Entendeu? Você mantendo ele limpo Né? Ele falou pra mim Que de um tempo Pra cá Tava dando Eu também No HDMI Da placa de vídeo Né? Então é assim O computador Cada tipo de computador Ele é montado Pra um Tipo específico De processamento Tem computadores Que é pra jogos E tem computadores Que são pra trabalho Mesa de trabalho Então provavelmente Ele tá com uma placa 1050 Né? Aqui da ASUS Né? É uma placa boa É uma placa de entrada Essa placa aqui Ela tem 4GB De memória RAM Entendeu? Pra você poder jogar Aí É uma plaquinha boa É uma plaquinha parruda Né? Agora a questão Aqui ó Dois pentes de memória Gamer Né? Da Riperx Também Entendeu? São 2G8 Total de 16GB Né? É uma plaquinha boa Não é uma plaquinha importada Né? É um PC Que ele comprou Já praticamente Montado Sabe quando você Entra lá no site Caso Bahia Americanas Mercado Livre Praticamente Ele já vem montado Ele falou que gastou 2.800 reais Um preço bacana Em 2017 Hoje Se você for comprar Uma máquina dessa No mínimo Você vai gastar aí Uns 3.500 Entendeu? Depende do local Que você vai comprar Às vezes é mais fácil Você comprar a peça Né? E pedir pro seu técnico E pedir pro seu técnico montagem Vamos cobrar Uma mão de obra De 200 A 400 reais Pra fazer uma montagem Entendeu? Não vai deixar Esses fios jogados Né? Tudo desorganizado Ó Cooler O cooler Não é um cooler De ótima qualidade Né? Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês Então O que acontece Eu não sou expert Em computador Mas eu trabalho Com uma pessoa Que faz manutenção Há mais de 10 Mais de 15 anos Em computador Então Eu tenho uma bagagem De experiência Em questão De montar Entendeu? Porque eu tenho Um PC gamer Eu tenho um notebook gamer Entendeu? Então é o mesmo Que mantenho A preventiva O que? Que é o que? Troca de pasta térmica Limpeza dos cooler Entendeu? Higienização da máquina inteira Porque assim Isso aqui é como fosse a gente Entendeu? Tem que tomar banho Tem que limpar Pra poder Ter um bom desenvolvimento Entendeu? Então É assim Se você tem uma máquina Um PC gamer Nunca mexeu Pessoal Corre pra uma assistência técnica Pra você fazer Uma limpeza Entendeu? Porque tem que fazer Uma higienização Se você não faz Uma hora Esse PC Vai vir parar E quando parar É muito tarde A hora que ele para Né? Que ele apaga É a hora que a placa Foi pro saco Entendeu? Que nem esse aqui Ó Entendeu? O Walter vai fazer Um diagnóstico mais breve Né? Mais fundo Né? Pra ver o que aconteceu Porque Quando eu tirei aqui Pasta térmica Já não tinha mais Entendeu? Porque a primeira pasta térmica Que veio Veio de fábrica Né? Que o pessoal coloca lá Né? Não tem mais Então a minha dica é o que? Mantenha uma preventiva É... A cada três meses Faça uma preventiva No seu computador Pra você ter um bom desenvolvimento Pra você... Essa máquina aqui Pra ela poder o que? Ter um grande desempenho Entendeu? Então a minha dica é o que? Tem um computador Tem um PC Manda pra gente Que a gente faz a preventiva Pra você Eu vou estar deixando O telefone aí embaixo Na descrição Pra gente A gente passa o orçamento Pra você Pra vocês não ter dor de cabeça Entendeu? Então aqui é uma assistência técnica Especializada na manutenção E reparo de computadores Notebooks Entendeu? Aqui a gente monta até a... O jato lá da NASA Entendeu? Lá o foguete da NASA A gente faz de tudo aqui Entendeu? Então fica a minha dica aí Se você gostou Tem alguma dúvida Comente aí embaixo Se você não é inscrito Inscreva-se Deixa aquele like Que é muito importante Entendeu? Então segue a minha dica aí Tem um computador gamer Faça a preventiva Beleza? Então pessoal Se você gostou da dica Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho Pra você sempre estar recebendo Notificações De cada vídeo postado Tá bom? Nesse vídeo Eu falei de duas máquinas Por erro humano Acabaram ficando no prejuízo A gente vai tentar dar um jeito E chegar num valor legal Pro cliente poder Consertar a máquina dele Mas é assim Tu tem um PC gamer Tem um notebook Tem até videogame Pessoal tem que fazer Preventiva e limpeza Do seu equipamento Entendeu? Porque esse equipamento É que nem a gente Uma hora a gente tem que ir no hospital Fazer um cardiograma Fazer um check-up inteiro Pra ver como que tá A situação É a mesma coisa do eletrônico Entendeu? Então minha dica é essa Se você não é inscrito Inscreva-se Deixe aquele like Que é muito importante Para o crescimento E desenvolvimento do canal Quiser acompanhar um pouquinho Mais a gente Segue a gente lá no Instagram E no Facebook Vai estar tudo aí embaixo mesmo E precisou de manutenção Para seu celular E para o seu computador Entre em contato com a GRC Eu vou estar deixando tudo aí embaixo Na descrição Como que você faz Para entrar em contato com a gente Beleza? Então é isso aí Falou Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau